Os cavalos dormindo Olha os cavalos dormindo Eu nunca tinha visto o cavalo dormindo Gente, eu nunca tinha visto o cavalo dormindo Não é que eles estavam dormindo? Me desculpem meus filhos Incomodar vocês Desculpa, vocês estavam dormindo Eu não sabia que o cavalo dormia deitado Será que eles estão passando mal? Eles estão dormindo O cavalo também dorme Que bonitinho, meus filhos Desculpa, incomodar meus anjos Meus filhos maravilhosos Se quiser voltar a dormir, pode dormir Eu vou dormir também, tá bom? Te amo